Pelo seu contato com espíritos, seu poder de cura é conhecido e você aproveitou para abusar As pessoas viam com a esperança, acreditando numa cura e de seus males se livrar E no momento do sofrer de chegar perto de um giro de coração se entregar E sem estúpulos, destemido a fragilidade do delírio que se deu margem para o doutor João do Cão, infeliz e queimba grosso, atenção João do Cão, infeliz e queimba grosso, atenção João do Cão, infeliz e queimba grosso, atenção Outras mulheres atormentadas Ou na multidão que te odeia Ou ser miserável Que deve apodrecer na cadeia O trauma causando as vítimas Um pesadelo pra toda uma vida Indigno de misericórdia Deve sofrer punição Exemplar e severo João do Cão, infeliz e queimba grosso, atenção 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 Voltado com a espírita, seu poder de cura é conhecido E você aproveitou para abusar As pessoas riam com esperança Acreditando numa cura e de seus olhos se livrar Obrigado por assistir